Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Manoli. Mais que tendência, inovação. Dilma Machado. Coisas da casa. Realizando sonhos. Seu Mar Santos. Seu sonho, nossa prioridade. Olá, Casa, Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo aqui de Acordo, litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, com reprises às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está imperdível. Dilma Machado. Coisas da casa. Detalhes que encantam. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos. Seu sonho, nossa prioridade. A casa é nosso abrigo, nosso refúgio. É lugar de ser feliz. Via Mar Móveis. Porque você merece mais. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Oficina dos Sonhos. Coisas da Casa Decora, com a Dilma Machado e o Cláudio Matins. Dilma, eu vejo que a loja já está entrando em novo clima. Um novo clima. Isso é uma coisa que eu preciso explicar para as pessoas que ainda não conhecem o sistema da Coisas da Casa. A gente tem três sistemas interessantes. Um é a decoração que a gente faz na casa do cliente, vai lá ver tudo que ele tem, imobiliário, faz o perfil do cliente, conversa com ele, vem na loja e monta a casa dele, o apartamento, o escritório. Essa é uma coisa. A segunda coisa que a gente faz é Natal, que é muito forte em Santos e muito forte aqui na Coisas da Casa. A gente já reforça todo o tempo que o Natal na Coisas da Casa é simplesmente deslumbrante. E a gente faz essa mesma coisa. A gente monta a árvore de Natal, monta arranjo de mesa e a gente monta os festões na escada ou nas janelas, monta as guirlandas, fazendo tudo isso um conjunto que se conversa em cores, em formas, em tamanhos. Essa é a nossa segunda. A terceira vai começar agora, que é a nossa montagem de Páscoa. Então, nós temos ovos, coelhinhos e, aliás, a maioria deles de parzinho, porque eu amo o parzinho. Onde tem um coelhinho, tem uma coelhinha. Onde tem o bebê da coelhinha menino, tem uma bebezinha menina. E depois ele vai mostrar para vocês algumas das peças de Páscoa, porque ainda tem bastante coisa para chegar. E Santos, por incrível que pareça, está crescendo nessa nova postura que é a Páscoa. Antigamente, as pessoas pensavam só Natal, faziam sempre para o Natal. E agora, as pessoas já estão acostumando a fazer a mesma coisa na Páscoa, porque o europeu cultiva muito isso. Cultua, aliás. Eu lembro que eu viajo para o exterior e eu vejo, eles fazem isso nas vitrines, nas portas das casas, no comércio, em restaurantes. Mas fazem, não é pôr um coelhinho, é fazer toda uma decoração de Páscoa que permanece o tempo todo. Aliás, falando em Páscoa, a Páscoa, mais ou menos do jeito que a gente conhece, ficou definida no século IV d.C. Isso, né? Essa palavra Páscoa vem do latim e quer dizer passagem. E ela tem um significado, porque ela foi baseada numa deusa, que é a deusa da fertilidade. Então, eu fui pesquisar sobre Páscoa, porque já que a gente trabalha com isso, a mesma coisa que eu fiz no Natal, e eu achei coisas muito interessantes. Então, a Páscoa, antigamente, era um jantar que era oferecido para os amigos e, nesse jantar, eles ofereciam ovo cozido. Porque o ovo, ele tem uma simbologia, que é o símbolo do começo da vida. Então, muitos povos presenteavam os amigos com o ovo de galinha cozido, que era essa simbologia. Desse ovo de galinha, e eu me lembrei do Natal também, que eram as frutas nas aves, que depois foram substituídas por bolas, aconteceu a mesma coisa. Daí surgiu a tradição do ovo de Páscoa, com essa mesma simbologia, que é a fertilidade e o início da vida. Então, são histórias muito bonitas que a gente vai procurando, vai pesquisando, e a gente precisa lembrar também que essas festas eram festas do século IV. Então, eram todas as festas religiosas. E a Páscoa sempre era comemorada com jantar. Hoje, nós fazemos, aqui no Brasil, o almoço de Páscoa, ao invés do jantar. E, ao invés do ovo cozido, a gente distribui ovos de Páscoa. E coelhinhos, que são símbolos da fertilidade, da vida nova, do renascer, da passagem. São histórias muito interessantes. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre a Páscoa. Porque, quando a gente começa a pesquisar, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, você vai vendo e vai entendendo um pouco de história, um pouco de geografia. Porque aí eles entram com as cidades, como é que era feita, como não era. É muito interessante isso. Eu adoro história, né? E o legal é que todas as coisas têm fundamento. Fico imaginando que algumas coisas são só decoração. Mas tudo tem o seu fundamento, tem a sua história, tem um fundo que acaba gerando ou provocando essas questões. E é uma coisa interessante, porque a história da bola, da árvore de Natal vindo de frutas, já me deixou com uma curiosidade agora sobre os outros símbolos que a gente tem de Páscoa, de Carnaval. Então, à medida que a gente vai tendo essa simbologia, eu vou começar a pesquisar e vou dar uma diquinha para vocês. Só para vocês terem uma ideia do que acontece em uma festividade como a nossa. Mas vamos falar um pouquinho desse decor? A gente pode pontuar, né? Sim. De muitas maneiras, né? Com as peças que você costuma ter, né? Aliás, uma mais bonita do que a outra. Tem algumas que até me lembram a época que eu tinha floricultura, né? Que eu estou até vendo uma peça aqui. Linha. Que é com palhinha, com... E que dá um espírito diferente. E normalmente nós estamos um pouco buscando essa natureza, essa coisa do bem-estar. E é super interessante, né? A gente tem os de pelúcia, tem os de resina, porque cada família tem a sua predileção. E tem os de palha também. Além disso, a gente tem as guirlandas de Páscoa. Assim como a gente faz as árvores de Natal, a gente faz as de Páscoa. Não são tão grandes, né? Porque ainda é uma simbologia sendo cultuada. E a gente faz guirlanda e monta centros de mesa. Essa mesma brincadeira a gente pode fazer com tudo. Hoje vocês vão ver só os coelhos, as coelhinhas, os filhotes. Porque esse material ainda está chegando. Vocês vão ver duas guirlandas bem simples, mas muito delicadas. E a gente faz a mesma coisa. Monta a guirlanda do jeito que o cliente quer. Então nós temos coelhinhos pequenos, sacolinhas. Às vezes você quer presentear, não vai dar só um ovo. Dá vários ovinhos, coloca na sacola. É aquela surpresa que você precisa fazer ao presentear. Porque comprar um ovo numa loja e vir com a sacola e entregar, não demonstra o carinho que você teve na escolha daquilo que você está comprando. A hora que você compra os ovinhos, vem aqui, compra uma sacolinha, põe na sacolinha. A gente faz um laço bem bonito. A pessoa que recebe, percebe essa intenção. A intenção de agradar, de ser carinhoso, de querer participar dessa festa, dessa simbologia toda. E a gente, de certa maneira, precisa retomar um pouco as nossas humanidades, né, Dilma? Eu me lembro que, com minhas crianças pequenas, a gente fazia uma brincadeira com patinha de coelho. Patinha de coelho, escondia no jardim. Escondia no jardim, dentro de casa. Então fazia toda uma brincadeira que a gente, hoje em dia, eu vejo muito pouca gente... Ela se perdeu. ... fazendo, porque acaba se perdendo. Ela se perdeu. E você quer saber uma coisa interessante? Todas essas festividades de antigamente que aparecia o Papai Noel, eu vou sempre lembrar Natal, porque essas festas me lembram outras festas. E a festa de Páscoa, que você punha as patinhas, que você escondia o ovo, ou num jardim, ou no quintal, ou num vaso, dependendo do tamanho da sua casa, ela tinha em si a fazer com que as crianças tivessem imaginação. Então você precisava imaginar aquilo, você via a patinha, você imaginava o coelho correndo, e você ia ao encontro daquela peça que você estava procurando. Essa criatividade que existia há muitos anos atrás, de procurar, de fazer cabaninha, de brincar na terra, de fazer fogueirinha, tudo isso, até as próprias brincadeiras de pular amarelinha, ou pular corda, isso tudo, em função, talvez, da gente estar numa civilização onde tem muita residência e pouco espaço, isso tudo foi se perdendo. De certa maneira, a gente foi perdendo um pouco, nós somos muito digitais, estamos perdendo um pouco esse conceito analógico, sendo que as coisas são mais analógicas. E, de certa maneira, para a gente ter um digital potente, funcione, bacana, legal, eu acho que esse lúdico do analógico ainda vale. Eu acho que hoje ele é muito pouco usado, e eu acho que a juventude, aliás, começa nas crianças, né? As crianças precisam disso. A fantasia alimenta depois o gosto pela leitura, o gosto pela escrita, o gosto pela história, pela geografia, porque tudo isso está ligado, a imaginação está ligada em todas as artes, em todas as ciências. Quando você tolhe a criança da imaginação e do desejo de encontrar e da felicidade de encontrar, você restringe essa capacidade. Quando ele fica muito digital, ele perde um pouco essa humanidade, essa coisa do pensar. Para que eu vou ler um livro se eu tenho no digital? É verdade. Só que o digital não desenvolve a sua memória, não cria sonhos e fantasias que são necessárias para a gente crescer saudável. Então, eu faço isso com meus netos até hoje, eu tenho sete netos e a gente brinca de esconder o ovo de patinha. A gente tem quintal, tem jardim, é mais fácil fazer tudo isso. Mas eu penso que as mães, se tiverem oportunidade, óbvio, né? Deveriam desenvolver essas habilidades nas crianças. É uma verdade. Você falou uma coisa com relação à leitura. Sim. Se é uma coisa que aguça a imaginação, é a leitura, né? Porque, claro, muitas coisas são passadas... Eu sou um cinéfilo, adoro cinema. Eu também. Adoro televisão, vejo muita coisa. Mas quando você pega uma história, num livro, a tua imaginação viaja de uma outra forma. Às vezes, quando você pega aquele livro que foi transformado num filme, por exemplo... Num filme, uma série... Ele nem sempre corresponde àquilo que a sua imaginação desenvolve. Mas, na realidade, o filme ou a série não desenvolve a sua imaginação porque você está vendo tudo. Vendo, exatamente. E você não vai aprender como você aprende num livro. Você não aprende como aprende um livro. Onde você precisa imaginar um país, uma cidade, aquela árvore maravilhosa que eles citam. Ou até um romance moderno, que tenha carros e trens e aviões. Tudo isso, você vai visualizando e vai entendendo os países, porque as histórias sempre contam vários países, várias situações, várias épocas. É muito interessante isso. E, pra mim, tudo isso parte das primeiras brincadeiras das crianças. De imaginar, de ter, por exemplo, controle motor quando pula a corda, né? Equilíbrio quando pula uma amarelinha. Então, você vai formando o ser humano com pequenas histórias e com pequenas coisinhas do dia a dia. Vive o mundo digital, mas a gente não pode perder de vista. Sim, eu sou uma pessoa a favor, muito a favor do mundo digital. A gente hoje não viveria sem ele. De jeito nenhum. Mas não podemos esquecer o analógico também. Principalmente com as nossas crianças, né? O exercício, pra que elas, lá na frente, alcancem cada vez mais, né? Uma liberdade consciente. Sim, e essa maturidade também, né? A maturidade, é verdade. Acabamos, em vez de falar de decoração, né? Acabamos desenvolvendo um tema. Mas sabe por quê? Porque eu tenho netos, então eu gosto muito desse tema. Que fala em criança, que fala em imaginação, que fala em formação. A minha primeira formação foi de professora. Então, essa coisa que você tem, porque tinha muita festa, festa junina, muito brincadeira de corda e de tudo. Então, a gente fica lembrando, não é saudosismo. Existe uma diferença entre saudosismo e sentir que essas brincadeiras ajudam as crianças no desenvolvimento. Eu jamais queria voltar a tomar banho de caneca. Não é saudosismo. É verdade. Mas trazer um pouco, hoje, pelo tema, eu achei até que valia a pena a gente trazer um pouco isso. Porque todo esse exercício que você faz muito forte na loja, tanto com o Natal, agora também nesse período com a Páscoa, tem muito desse conceito. De trazer para o nosso decor essas referências, essas humanidades. Eu gosto de chamar de humanidades. Porque são carinhos que a gente vai fazendo e a decoração tem muito isso, a arquitetura tem muito isso. Que é tornar as nossas vidas mais agradáveis, mais interessantes, mais inteligentes. Mas sem esquecer do amor, da criatividade. Para aqueles que não conhecem a loja Coisas da Casa, aqui na Zevedo Sodré, nós fizemos questão de desenhar amarelinha na calçada. Então você vê crianças, adultos, babás, senhoras de idade, pulando amarelinha na calçada. É uma sensação maravilhosa que a gente tem. E com a Páscoa, você vê as mães trazendo as crianças para ver os coelhinhos na vitrine. A gente sente esse calor humano. Você oferece esses coelhos nas vitrines para que as pessoas possam ver. E as crianças e os adultos revidam com muito carinho. Muito carinho para a gente. É isso aí. Coisas da Casa decora. Sempre trazendo, sempre compartilhando bons momentos. Sem dúvida. A alegria, a possibilidade de felicidade. É verdade, é tudo o que a gente quer. Cada vez mais e cada vez mais a gente merece. Coisas da Casa decora. O Guardião Amachado. E o Cláudio Martins. E nossos coelhinhos. Até o nosso próximo encontro. E o Cláudio Martins. E o Cláudio Martins. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. O Cláudio Martins. 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 Olá, tudo bem? Sou o Alex Kies, da MGR Digital, uma empresa que atua na automação residencial. Sabemos que esse mundo é enorme, mas hoje eu quero falar sobre algumas dúvidas que alguns clientes me perguntam. Estou com a casa pronta, só que agora eu quero colocar a automação. Vou ter que quebrar a casa inteira? Fica comigo aí. Sim, é possível introduzir a automação mesmo com a casa pronta. E as aplicações são diversas, graças às nossas novas tecnologias existentes. Exemplo. Ah, sabe aqueles controles remotos todos que você tem? Também? Um monte de controle? Para com isso. A automação, você vai lá e simplifica isso de uma forma muito simples. Falamos, por exemplo, Alexa, execute o filme. E ele vai ligar tudo para você de uma forma muito fácil. Você vê, Alexa, né? Ah, mas antes disso, você deve ter dúvida, como é que tudo isso funciona? Olha, existem várias tecnologias, mas hoje a mais aplicada é através do Wi-Fi. Então você tem esse dispositivo que se conecta via Wi-Fi. Basta ter Wi-Fi na sua residência que a automação começa a funcionar. Todo mundo já sabe que é possível colocar iluminação. Ótimo. Então você consegue, através de uma Alexa, através do celular, você acionar uma lâmpada. Mas é muito mais do que isso uma automação hoje em dia. A parte de inundação. Vai que, de repente, você sai de casa, deixa a máquina de lavar e ela simplesmente estoura o cano e começa a vazar no outro lugar. Na área da cozinha, você pode usar os sensores de gás. Se tiver algum vazamento de gás, ele vai apitar, por exemplo, comunicar seu celular, mesmo que você não esteja na sua residência. Pode simplesmente desligar todos os disjuntores para evitar um faiscamento. Então tem várias aplicações. A gente vai para a sala, hoje as mais utilizadas são a parte de ar-condicionado, ligar o ar-condicionado, ligar os equipamentos eletrônicos, ligar as luzes, a cortina. Você vê, nossa, tem um monte de coisa, né? O que mais que você gostaria de colocar? Que tal na campainha? Você vai lá, aperta a campainha e toca no seu celular. Você consegue visualizar e abrir a porta, de repente, para alguém que queira entrar na sua casa, né? A parte de segurança, a parte de criança, a gente também tem a parte de câmeras, que você, com movimento, ou até mesmo, se de repente ela chorar, o sistema detecta. A gente utiliza isso até a Alexa para isso. A gente utiliza o microfone da Alexa, ela detecta um choro e, de repente, acende uma luz no seu quarto, comunicando que a sua criança está chorando, por exemplo. Ou, entre outras funções, que são chamadas de cenas. A gente explica isso mais tarde. Ficou curioso sobre esse universo da automação? Tem alguma pergunta? Faça através de nossas mídias sociais. Eu sou Alex Kies, MHR Digital. O espaço é seu, mas a inteligência é nossa. A casa é nosso abrigo, nosso refúgio. É lugar de ser feliz. Via Mar Móveis. Porque você merece mais. Comunicação dinâmica. Produzindo o melhor conteúdo arquidecor do litoral paulista. Comunicação dinâmica. Comunicação dinâmica. Conunicação dinâmica. Scrição e conhecem no universo digital. Loom Media. Música Nosso programa fica por aqui Inscreva-se em nosso canal do Youtube Visite as nossas playlists Lá você encontra muito conteúdo Para inspirar os seus projetos Obrigado e até a nossa próxima edição Tchau Programa Casa Estilo e Design Oferecimento Manoli Mais que tendência, inovação Dilma Machado, Coisas da Casa Realizando sonhos Seu Mar Santos Seu sonho, nossa prioridade Comunicação dinâmica Produzindo o melhor conteúdo Arquidecordo Litoral Paulista Comunicação dinâmica E aí E aí E aí E aí